Galera, o primeiro episódio de Dragon Ball Heroes já começou bombando. Bora ver tudo que rolou nesse episódio? Inclusive tem vários detalhes que eu tenho certeza que vocês não notaram. Tô falando. Bora pro vídeo. Ei, Neres Trans, Peter aqui. Galera, primeiramente eu queria elogiar a abertura. Eu sinceramente curti muito, cara, a abertura do Super Dragon Ball Heroes. Não foi nenhuma novidade grande, ok? Principalmente a música, mas eu curti bastante. Goku vs Goku. Uma super batalha começa no planeta prisão. Aqueles planetas... Parecia um monte de bola, né? Esse foi o título do primeiro episódio, galera. E o episódio começou com a Mai interrompendo o treino do Goku e do Vegeta. Pra dizer que o Trunks tinha desaparecido. E foi então que o Fu apareceu. Eu vou tentar evitar a piadinha com o Fu, mas é difícil, né? Qual a palavra pra mim pra ver? Eu vou comer de mim. Mas enfim, cara, foi aquele personagem lá que se fudiu. Tá vendo? Não. Tá vendo? Espiada... Eu vou tentar. É difícil, é difícil. Eu sinceramente curti muito a voz do Fu. A única reclamação é, cara, que sempre que eu escuto e vejo animação, sempre parece que a dublagem não tá sincronizada com a animação. Não sei. Eu sei o que dizer. Isso me incomodou um pouco, né? Mas é nada que atrapalhasse o anime. Lógico, rapaz, lógico. Não que a gente se fu, né? Olha ele! Olha ele! Ó, ok. Vou tentar parar. Bom, galera, o Fu se apresentou como um amigo do Trunks e disse que não só sabia onde ele tava, mas também que ele tava em perigo por estar no Planeta Prisão, um lugar onde ficam, né, cara, as piores pessoas do universo. Tipo, a minha sogra, ela tá presa lá. Não, o nego expulsa ela de lá. O mais engraçado é que ele chegou, disse oi, falou o nome, disse que o Trunks tava preso no Planeta Prisão e pediu pra eles se apresentarem e o Vegeta, Goku e Mai foram atrás deles. É, tá bom. Sério, galera, o Fu não demorou nem 10 segundos pra convencer eles. Pô, fala sério, cara. Acho que depois dessa ficou claro que o Goku cairia, sim, em qualquer armadilha. Qualquer um, Paty, que vai preparar essa armadilha pro Goku, o Goku cairia. Para, hein. O que eu sinceramente fiquei sem entender é o seguinte, cara. Cara, como diabos o Goku, Vegeta e Mai foram atrás do Fu? O Goku se teletransportou sentindo o Ki do Fu, foi isso? O Ki do Fu? Difícil, isso. Porque o Fu foi pro Planeta... É ruim, rapaz. O Fu foi pro Planeta Prisão que fica entre os universos. Se realmente foi isso, pô, ou o Fu tem um Ki... Ô, o Fu! Que nome, rapaz? Vamos trocar, tinha que ter outro nome. Ou o Fu tem um Ki absolutamente alto pro Goku sentir essa... Né, dessa distância. Ou o Goku tá mandando muito bem no teletransporte. Cara, o teletransporte é maravilhoso. Antes da cena mudar pro Planeta Prisão, o Kaioshin diz pra Mai... Pelo trailer que foi lançado, você já deve imaginar que favor é esse, né? Fala sério. Pera aí, cara. Vocês não sabem? Não sabem? Como não sabem? Não, que o velho do não sei não sabe. Esse velho aí, eu sei que não sabe. Ah, é? Não, você eu sei que não sabe do velho do não sei não. Não, eu quero foda. Mas não, galera. Galera, pensa comigo. No trailer foi mostrado o Vegeta. E agora mostra o Kaioshin pedindo um favor pra Mai. Tá na cara, cara. Que o Kaioshin vai entregar os brincos dele pra Mai. Pra futuramente a Mai entregar os brincos pra que o Goku e o Vegeta façam a fusão lá. Agora tudo faz sentido. Editor, não bota aquele robô, cara. Para. Não tem lugar para o Bender, hã? Ótimo. Ah, que se dane tudo. Logo depois, eis que o Goku, o Vegeta e o Mai aparecem no planeta prisão. Aí que surge mais uma dúvida. Se o lugar, cara, era muito perigoso, onde tinha os piores criminosos, inclusive de todos os universos, por que diabos a Mai foi pra lá? Ela é uma humana, cara. Sem nenhum poder. Cara, na boa, fala sério. Primeiro a Viúva Negra na guerra de Wakanda enfrentando alienígena pra todo lado. Super forte, cara. Só no Karate. Agora a Mai, indo pra luta também. Enfim, vai entender a lógica disso, tá um inspirando o outro aí, tô aí com o mapa. Assim que eles chegaram, o Vegeta sentiu um ki e o Goku disse Sim, é o... Bom, a pergunta é Quem o Goku pensava que era? Eu cheguei até a pensar no Goku Black, mas o Black tinha um ki de um Kaioshin mesmo estando no corpo do Goku. Será que mesmo assim o Goku estava se referindo ao Goku Black? Eis então que chega ele. Tá falando comigo? Não, não. Ele. Um dos personagens com um dos designs mais bonitos de Dragon Ball. Não, cara. O Goku Sheno não demorou nem um segundo, né, pra ele e pro Goku já trocarem o primeiro soco. Assim que o Goku Sheno viu o Fu atrás do Goku e do Vegeta, ele já associou que o Goku era um amigo do Fu e que ele precisava derrotar ele. O que até faz sentido, cara, já que aparentemente o Goku Sheno estava já no planeta prisão há mais tempo. Porque além de já ter conhecimento local, ele também tinha uma das esferas do dragão, tá viu? Deu uma apertadinha, o dragão gritou lá no fundo. Ele já partiu pra cima do Goku, né, com Super Saiyan 4, que eu preciso dizer que tá simplesmente lindo, cara. Lindo. Olha, cara, eu vou ser sincero. O que pareceu na luta contra os dois é que o Super Saiyan 4 era mais forte fisicamente, já que os ataques físicos dele jogaram o Goku pra trás. Mas... Ao mesmo tempo, a gente não pode saber se o Goku Blue tá lutando totalmente a sério. Então a gente tem que esperar mais tempo pra fazer a análise final desses dois. Ok? Então assim, depois da breve luta dele terminar com o Kamehameha dupla, um freio pro outro lá, a gente entendeu que na verdade o Goku Sheno tava tentando romper a parede do céu com a força da explosão dos Kamehameha dele lá. O que seria completamente inútil segundo o Fu. O Fu, o Fu todo mundo, né? Não, não consegui parar ainda não. Eu quase parei. Depois das apresentações e de a gente saber que o Goku Sheno era uma versão do Goku de outra dimensão, e que ele também era um patrulheiro do tempo, a gente acabou descobrindo que o Planeta Prisão na verdade, cara, era só um campo de teste que o próprio Fu tinha criado. Agora repara nessa frase do Fu que é muito importante. Abre... Ah, despeço. Eu reúno fortes guerreiros de vários tempos e lugares e os faço batalhar para sempre. Ah, despeço. Vocês sabem o que isso significa? Não sei. Não? Você não sabe? Nem eu. Mentira, pá, lógico que eu sei que é isso. Isso significa que a gente pode ter, cara, assim, tipo, inúmeras lutas com inúmeros personagens em Dragon Ball Heroes. Lutas essas que a gente sempre quis ver. Imagina, cara, que irado seria se a gente visse, por exemplo, Goku versus Broly, ou até mesmo o Godita. Tô te falando, cara, a gente vai se surpreender muito ainda. Só espero, lógico, né, cara, que eles produzam mais do que só dois episódios, como já foi anunciado. De aquele até de satanás? Não, cara. Vê lá, hein, rapaz. Como a gente já havia previsto, né, e comentado em um vídeo que a gente fez explicando quem era o Fu, a gente pôde ver que o plano dele era usar o Trunks de Iska, né, pra atrair o Goku e o Vegeta pro planeta prisão. E foi exatamente isso que ele fez. O Fu também disse que a única forma deles saírem do planeta prisão seria com as esferas do dragão. Mas, porra, será que o Goku não consegue sair da mesma forma que entrou? Se teletransportando? Porra, ele chegou com o teletransporte aí. Porra, entrou, entrou no buraco negro, não sai mais, cara? Que loucura. Depois de todas as apresentações e explicações, a cena cortou pro Trunks, que tava sendo libertado lá numa espécie de cidade, e ele encontrou ninguém nada, ninguém menos que o Cooler, o irmão mais velho do Frieza, pedindo pra que o Trunks entregasse à esfera do dragão. Pelo visto, não é só os guerreiros Z que querem sair do planeta prisão. Tem mais gente, incluindo vilões, cara, querendo sair de lá. Então, cara, tem muita briga pela frente. Segura, peão, cara, tô falando. Agora vem uma cena interessante, cara. A cena que o Fu tá numa espécie de sala de controle, que é o Big Brother Brasil, onde mostra vários personagens na tela. É, rapaz. Além do Goku, do Vegeta, do Trunks e do Cooler, que vocês, com certeza, repararam, ainda existem pelo menos mais dois personagens que vocês deixaram passar despercebidos. Tô falando. Vai na minha, magrinho. É o seguinte, ó. O primeiro tá no canto inferior esquerdo. Ele é o Bojack. É um dos vilões do Xenoverse 2. Se a gente viu ele na tela do Fu, com certeza ele vai estar no planeta prisão e com certeza vai lutar contra o Goku, o Vegeta e o Trunks. Provavelmente ele deve ser um dos prisioneiros que tá com uma das sete esferas. No outro canto, né, entre o Cooler e a imagem dos planetas, a gente tem um personagem que parece muito o pai do Frieza, o Rei Cold, né. Eu, sinceramente, acredito que seja ele por conta dos chifres lá. Ainda tem um terceiro personagem do lado do Trunks que eu, sinceramente, não consegui identificar quem é ele. Parece bastante o céu lá na primeira forma, mas como a imagem tá borrada, fica difícil dar uma certeza absoluta de quem é. Então eu fico mais ou menos com a certeza, 90% de certeza, quase absoluta e plena. E só pra finalizar, né, cara, o episódio que foi curto, né, com chave de ouro, a gente viu o Fu dizendo pro Kamba que ainda não era a hora dele entrar em cena. Rapaz, você viu o Kamba lá? Esse é o vilão, esse é o cara, segura, o maluco tá enjaulado, vai sair. Cara, é o seguinte, curti muito o episódio, sim, foi muita informação, muito rápido, mas não adianta a gente chegar e fazer pré-julgamento. Ah, porque não achei DBS muito melhor. Pô, cara, tu tá no primeiro episódio. Primeiro episódio do anime. Como é que tu vai falar que o anime já é muito pior que o Dragon Ball Super? Não tem como, teve gente falando isso. Teve gente elogiando que preferiu até mais do que o Dragon Ball Super. Também não dá pra falar isso. Começou agora, episódio rápido. Eu não sei se vai ser realmente... Eles dizem que vai ser um PR anime, né, que é um promotional anime, um anime pra promover um jogo, no caso. Então eu não sei quantos episódios vai ser. Realmente a minha maior dúvida é essa. Por mim, eu queria que tivesse muito, né, pá? É, bem, economizar pipoca aqui em casa. Você falou em pipoca. Brincar de verdade, não esquece, os reacts eu faço no meu canal secundário, ok? No Peter aqui. Se você não viu, o react tá lá. E o próximo vai ser lá também. Se você não se inscreveu no canal secundário, se inscreve, o link tá na descrição. E se você ainda não é inscrito aqui no Inédito, pronto, tá aqui. Você se inscreve, já deixa o like, clica no sininho. Tá aqui, cara. Só clicar e tô te esperando no Instagram. Com vídeos inéditos, hein? Abraço, fui! E eu não sei se você tá no Instagram.